e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo esse aí galera o método de você está ganhando 5.000 de rp em 35 segundos mais ou menos galera exatamente isso esse método ainda eu não lancei aqui no canal tá bom galera eu lancei uma versão lá foi primeiro a lançar uma versão lá com os golpes do lester né E aí o pessoal trouxe umas versão aí e tal eu achei essa versão muito top então tô trazendo para você agora primeira vez aqui no canal tá bom então não se espante aí que tá escrito novo porque é novo aqui no canal beleza galera é o seguinte o método é top de verdade para você ganhar 5.000 de rp em 35 segundos a cada 5 a cada 35 segundos 5.000 direto massivo está funcionando ontem a rockstar mexeu em vários tipos de glitz aí o mergbenis foi nessa o duplicação tá lá do do cassino subiu se eu não me engano até o solo foi nessa vários tipos de glitch foi nessa tá bom galera de do a carro para o amigo e uma lá se vão da executiva ainda está funcionando vou deixar os dois vou deixar os dois aí os dois vídeos no final desse vídeo aqui tá bom para você tá fazendo aí os gritos para você tá conseguindo aí faturar uma grana tá bom o que tiver funcionando eu vou deixar no final do vídeo beleza galera para fazer esse método aqui é a gente precisa estar numa sessão de amigos e a gente vai usar o peiuto aqui da sessão beleza e a gente vai precisar da ajuda de homens que porra é aquela ali tio eu vou pôr a voz de vocês aí ó o bola pela não me fala gente eu chamo o cara para gravar olha a situação que esse cara chega para gravar não e ficou me rolando até agora cara que bebeu alguma coisa porra mas meu Deus cara olha a roupa gravar cara você dormiu na rua viado você não foi embora para casa vou tomar mais um se você for rolando cara cara mas como é que você tá a gente vai precisar de um amigo da ajuda de um amigo do bêbado esse aqui é o meu amigo bola king valeu parceiro muito obrigado espero que você esteja bem né que parece que não tá mas enfim tamo junto valeu estamos aqui com o scott 13 também não discorde aqui com nós dá um salve para a rapaziada é scott tá mutado tá mutado deve ter saído só salve também não tá parece não tá muito bom também não né filho também diferente hoje o povo tá meio esquisito vamos lá galera o que que acontece aqui ó eu tô nesse localização desse disco desse peioto aqui tá bom vou encostar aqui ó tá vendo ó aparece a opção para a gente poder usar ele ali né então é eu vou mostrar a localização desse peioto aqui para vocês pode ser qualquer peioto tá bom e o que que o meu amigo vai fazer galera ó pode ver ali o bola king ele vai fazer o que ele vai apertar start gta online serviços jogar serviços criado pela rockstar missões e vai entrar no serviço titânico tá ele vai ficar lá no lobby lá ele fecha né o lobby para não iniciar para ninguém invadir lá e e né e acabar iniciando a missão ele fecha a partida lá deixa fechada beleza aqui em cima que tem cerveja aqui em cima tem cerveja em cima não no lobby caramba cara isso é de que é demais né tá galera aqui é o seguinte olha minha barrinha de rp ali em cima ó falta um um uma um quadradinho e e-mail né nem meio ali menos de meio ainda falta quase dois quadrado para aumentar o rp presta atenção em bola tá preparada irmão e o pô pode começar na galera então aqui ó vou apertar start vou vir em gta online jogadores vou achar aqui ó meu amigo clico aqui e juntar seu jogo na tela de alerta galera eu vou dar seta para a direita para comer o peyote eu já tô parado na posição que tá aparecendo para mim comer o peyote ali então eu vou clicar aqui ó ó cliquei aqui agora eu dou seta para a direita e quanto um dois três e confirmo olha aí galera na animação tá vai aparecer é vai vai subir para o lobby com animação de fundo ali tal eu vou aparecer aqui no lobby veja que o lobby vai dar uma embaçada tá bom vai dar embaçada lá ó se transformei ali então a gente espera essa aluginação passar agora pega e sai do serviço galera lá ó 5 mil de rp ganhei aumentei até o level ou foi quase eu acho que foi quase em faltou um tiquinho de nada galera olha aí muito rápido ela aumentou sim fui para o level 98 tá bom galera agora o peyote ele volta aqui do mesmo jeito ó vou encostar aqui muito fácil muito de boa mesmo tá bom vou apertar start galera muito rápido ó vou vir em jogadores vou vir no bola king que tá lá no serviço vou clicar aqui juntar seu jogo na tela de alerta eu dou seta para a direita dei seta para a direita conto um dois três e confirma galera é muito fácil tá funcionando então a rockstar tá mexendo aproveita vocês precisa aumentar o level de vocês arregaçar aí porque a rockstar trabalhou de terça ao que está não tá dormindo mais caralho os cara tá não tá trampando muito arregaçando então vamos para cima e vamos aproveitar o que tá funcionando e eu tô mexendo no merg bens tá bom galera tô mexendo no merg bens lá no cassino beleza vou sair aqui ó deu um tempinho passou a alucinação tá hoje deu certo não apareceu nada em cima ah lá deu certo sim não apareceu mas lá aumentou tá vendo galera tinha só um tiquinho agora já tem ali é quase duas barrinhas vamos fazer de novo mais uma vez massiva molecada massiva ó parei em frente o peioto seta para a direita é start gta online vou vir aqui em jogadores mais uma vez hein molecada mais uma vez massiva é sem parar é infinito você vai aumentar você vai upar sua conta muito rápido juntar seu jogo deixa na tela de alerta dou uma seta para a direita aqui ó aí conto um dois três e clico aqui ó ó deu certo em você viu que a alucinação ali ele tava meio que já pá na brisa lá e pá e pum e agora né subir para o lobby e aí vamos ver lá deu a alucinação atrás ó deu aquela imagem embaçada e pá você terminando de se transformar terminou alucinação pega e sai do lobby não sai direto não se não trava lá galera mais 5 mil de rp então tá muito fácil arrebenta no botão de like vale muito a pena você fazer esse método aqui com ajuda de um amigo e também tem o método solo que eu vou deixar também no final desse vídeo beleza bola king valeu irmão tá bom até aqui pode descer do lobby valeu demais o que irmão não trouxe uma cerveja cara deixa eu ver se tem uma cerveja aqui mas vamos acabar o vídeo que eu te dou uma cerveja eu pago uma cerveja para você ali tá bom galera muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto